Olá pessoal, meu nome é Kelly, sou do canal Artes Lorena 2, após esse vídeo vamos dar aquela força pra minha amiga de Iremara Arts, tá bom? Conto com vocês. Hoje nós vamos de recebidos do ateliê Artes Barbieri, da minha amiga Daiane, ela me trouxe essa caixa nesse domingo, vou deixar aqui na fotinho aqui o contato dela, o telefone e a página dela no Elo 7, tá bom? Caso você queira comprar apliques, a Daiane trabalha com bastante apliques e lembrancinhas também, tá gente? Só dá um oi nela que ela atende vocês com muito carinho, tá? uma pessoa muito atenciosa, minha amiga Daiane, tá bom? Então ela me trouxe essa caixa aqui, eu vou mostrar pra vocês os apliques que veio essas borboletinhas com glitter, eu gosto bastante dela. Gente, eu não faço muito artesanato de fofinhos, né? Mas quando eu faço, eu gosto dessas coisinhas brilhosas, eu amo coisinhas com brilho. Vê essas corujas aqui que eu amei, que elas dá pra colocar no caderno, decorar caderno, eu gostei bastante principalmente porque ela mandou azul e verde, né? Porque eu tô pensando em fazer um caderno pra dar de presente pro menino, eu acho que eu vou usar essas corujas aqui, gente. Olha que lindo que ficou, né? Já vou decorar uns cadernos aí já pra adiantar pra minhas filhas, né? Mas eu mostro pra vocês direitinho. Eu vou tirando devagar aqui pra mostrar pra vocês. Gente, aqui vocês não vão conseguir visualizar muito, mas é aqueles bigodinhos com glitter, tá? Que é aqueles que a gente usa muito no no Dia dos Pais. Vem aqueles óculos pequenininhos de corujas, né? Que a gente usa pra colocar nas corujinhas. Vem essas corujinhas que eu acho ela muito, muito fofa, essas corujas. Ela é muito legal pra você fazer pra Dia dos Professores, né? De lembrancinha ponteira, decorar uma caixinha de leite, também fica legal. Vem essas tags, que eu gosto bastante dessa rosa e azul. E vem as letras coloridas, também. Pedi pra ela mandar isso aqui, eu gostei bastante. Eu já tinha um pouquinho, né? E ela mandou mais um pouco dessas douradas, que eu gosto quando a gente vai fazer frase, alguma coisa, né? Então é bem legal. E aqui tem o óculos com glitter, que é um grande. E tem um bigodinho maior aqui, ó. Do Dia dos Pais, com glitter. Também, tá, gente? Lembrando, se você não me segue lá no Instagram, me sigla artes loranas2oficial, tá bom, gente? Meu Instagram tá aqui na tela. E se você quiser conhecer os apliques da Daiane, corre lá no Elo 7, tá? Essa aqui, gente, é um coração com a frase te amo. Eu amo esse coraçãozinho. Eu acho muito, muito legal pra você colar, né? Em lembrancinhas. E aqui, mais bigodinhos, sem o glitter. Essa aqui é outras borboletinhas, vermelho e rosa menor, tá bom? Aí vem os pacotinhos, tudo bonitinho. Gente, essas rosinhas aqui é um charme, né? Tem gente que tem dificuldade em cortá-la, então a Daiane já tem essas rosinhas cortadinhas, só você enrolar. É muito, muito versátil. Aqui, mais uns óculos, que eu gostei bastante desses pretos. Dá pra usar bastante pro Dia dos Pais. Vê essas margaridinhas montadas, que eu também achei bem legal pra você dar acabamento, fazer algum caderno decorado, né? Ou decorar alguma coisa que você criou de repente, né? E aqui, eu tô tentando afastar, limpo, pra mostrar pra vocês. Eu gostei que ela mandou algumas coisas, acho que visando mais o Dia dos Pais. E eu gostei bastante, né? Porque vem com os corações azuis, vem os bigodinhos, então... Conforme eu tava tirando ali, a minha cabeça já foi criando por si só. E principalmente porque vê as frases aqui, pai, né? A gente já vê o feito, então, nossa, gente, isso aqui é a mão na roda. Facilita muito, porque eu detesto cortar essas letrinhas, viu? Eu corto, mas... Não é a minha praia, não, porque cortar na mão. E vem esses matinhos também com esses apliquezinhos de folha, pra você dar acabamento, né? Alguma coisa que você tá fazendo. Vem os coraçõezinhos vermelhos com glitter, que eu gosto bastante, que eu uso bastante pro Dia das Mães. E vem também essas frasezinhas mãe, né? Ela mandou de Dia das Mães e Dia dos Pais. Então, tá aqui bonitinho, né, gente? Olha que lindo. Tudo bem embaladinho, acabamento muito bom, tá? Se você não conhece o Ateliê Artes Barbieri, também tá no Instagram. E vê esses escalopes aqui de borboleta, tá, gente? Eu amei, amei, amei. Então, vai lá também no Instagram, arroba Ateliê Artes Barbieri, tá, gente? Então, aqui eu tô mostrando pra vocês tudo que veio na nossa caixinha, gente. Tudo muito bem embaladinho, né? A Dayna é uma pessoa super atenciosa, você vai gostar bastante, tá? Muito caprichosa. Gostou, gente? Vai lá no Instagram dela. Vai lá no Elo 7, conhece a página dela. As lembrancinhas que ela tem, os apliques, vocês vão gostar bastante, tá bom? Super indico, super recomendo, tá bom, gente? Espero que vocês tenham gostado dessa... Recebidos de hoje, bem diversificada, né? Beijinhos, até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.